Galo, 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 a festa tem que morrer! A bola rola enquanto eles aguardam a chegada de um visitante especial. A escola estadual Pestalozzi, localizada no Barro Preto, recebeu o Galo Doido na manhã desta quinta-feira. Muita alegria e festa para mostrar toda a paixão ao mascote do time. Na visita, o galo doido brincou com os alunos, posou para fotos, distribuiu carinhos e autógrafos. As páginas dos cadernos foram exibidas como verdadeiros troféus. Gostou do autógrafo? Sim. Muito. Vai guardar? Você tem meu coração. O fisioterapeuta Márcio Delano foi quem convidou o mascote para divertir os alunos. Ele acredita que eventos de integração são importantes para prepará-los melhor para a vida social. Essa vinda é de suma importância para a alegria das crianças. O nosso prazer é ver a alegria deles. Eles são apaixonados pelo Clube Atlético Mineiro, então isso aí, essa alegria a gente vê estampada no rosto e está no meu coração também. A diretora da escola também enfatiza a importância da visita. A visita do galo hoje só trouxe alegria à escola. Os meninos foram uma forma deles se envolverem mais com o trabalho. E foi também encerrando um projeto que a gente está fazendo desde o início do mês, que é da festa junina. Fizemos uma gincana e a equipe pega fogo, que foi a vencedora, trouxe o galo para a alegria de todos aqui. A escola estadual Pestalozzi já existe há 74 anos e cuida de crianças, jovens e adultos com deficiência mental, déficit cognitivo, sensório motor e físico. Atualmente possui cerca de 400 alunos. A escola oferece, além de atendimentos educacionais especializados, oficinas de formação profissionalizante. Quem quiser conhecer o nosso trabalho pode telefonar para 3295-4270 ou 3295-4963. Serão todos muito bem-vindos. Ao final da visita do galo doido, fica o sorriso estampado no rosto e as declarações de amor pelo time. Galo, galo!